E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Já tenho feito alguns vídeos sobre isso, que é a análise do financiamento coletivo. E a gente vai dar uma olhada hoje nesse zumbi-side do Marvel Zombies. E é uma pegada diferente do que tem por aí, né? Porque parece que é tudo flores, né? Mas tu tem sete contas aí de bobeira pra pegar isso se não vier pela FedEx, como fizeram comigo no Anki, que aí vai pra 10 contas, brincadeira. Enfim, eu chamei o Henrique, que é o nosso especialista da Fiel em financiamento coletivo. Participou de vários, tem um monte de financiamento coletivo chegando pra ele. Ele é o cara da Fiel que faz a análise pra ver se vale a pena pra gente pegar um jogo ou não. Então a gente trocou a ideia, a gente analisou o lançamento, viu os componentes, viu tudo. E uma das conclusões que a gente chega é que a gente tá pagando por miniatura, né? Porque o jogo é o zumbi-side, não muda nada. O que muda são as miniaturas que tem lá. Mas enfim, nesse programa a gente bate um papo sobre isso, bate papo sobre frete, sobre o custo total. A gente faz a análise do pledge mais boladão que vem com tudo junto. Então confere o vídeo pra você ficar por dentro aí e ver esse lado não tão pimposo, não tão bonitinho de um financiamento coletivo desse tamanho. Mas antes disso, vamos um bate papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos três planos que te ajudem a gente absurdamente. E assim que chegar seu e-mail de confirmação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e você já participa de sorteios mensais aqui no canal. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade e a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra todo o Brasil. A Turlos, que faz a bolseirada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E tá vindo uma coleção nova aí, maneiríssima. E se você estiver aqui com o Aftermath, tu tem prioridades. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando um monte de componente bacana pra deixar seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha na confiança e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você sair de casa, mete a máscara. Bora pro vídeo. Tem ligado que esse contador aqui não para de gerar? Passa até de gasolina, olha lá. Não para de gerar, ele não para. A gente começou aqui com 2100, já tem 39 novas. Tem 39 pessoas novas desde que a gente começou a live. A gente começou em 2100. Vamos ver como é que vai acabar isso aqui, tá? Ó, tem um que voltou aí. Foi pra 140 onde existiu. Aí voltou pra 139 aqui. A não ser que você não conhecesse os jogos de tabuleiro, você não ficou sabendo nos últimos meses do próximo lançamento da Cominion Note, que é o Marvel Zombies, a Zumbside Game. Um jogo baseado no universo da Marvel com as mecânicas do Zumbside, que é um dos grandes jogos já lançados aqui. Então ele tem esse videozinho de apresentação, como a gente já fez a conta do TicketMed aí, no mínimo 270 dólares de gasto por pessoa. Não é o mínimo não, né? O TicketMed foi 270. Aí tem a galera que chutou o mar pra cima, tem a galera que chutou o mar pra baixo. Mas guarda esse número. O que desistiu foi você, Marquinho? Foi tu que desistiu, Marquinho. Tu vai lá e volta, né? Tu vai e bota e volta, vai e bota e volta. Só de sacanagem, né? Então vamos guardar esse número 270, é o TicketMed, tá? Vamos rolar o play? Pra ver qual é a forma. Spring Master Games, Guilhotine Games. Pra quem não sabe, a quem produz, quem desenvolve o Zumbside, não é a Kumilionot, é a Guilhotine Games, né? A Kumilionot, ela comprou a Guilhotine quando deu o boom do Zumbside lá em 2011. Qual? A Kumilionot, ela comprou o boom do Zumbside, né? Música Sabe vender né, já tá geral Se coçando só disso aqui Música Uma pergunta, tu vai jogar com Zumbis? Eu não entendi Música Não, esse Hulk tá esculacho né Música 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 Aí com X-Men tu vai jogar Na moralzinha, eu achei meio Farofa esse bagulho do zumbi Ah, mas no Arif Não sei o que, mas não tô nem aí pro Arif Eu não tô nem aí pro Arif Eu quero jogar com Super-herói, não quero jogar com os bichos zumbis Música Play the Hebrews and Fight the Hordes Música 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 E ainda me mandaram um Day One Expansion, né? Tem que comprar no dia 1 pra ganhar o Galácticos. Acho que o cara sabe vender, né? Isso aqui não pode falar que não faz sentido. Mas pra mim esse Galácticos aí é só um enfeite de bolo, né? Se ele não for um tabuleiro pra tu jogar em cima dele... Ah, Eduardo Doria, Brasil Friendly... Já vi que não tem Brasil Friendly. E é uma vergonha não ter Brasil Friendly. Sacou? É uma vergonha. Esse Galácticos Gigante nem me empolga não. Porque se ele não tiver uma função maneira, eu não tô nem aí pra ele. É, e tem que ser um tabuleiro pra jogar em cima dele. Senão nem... Então vamos lá, ó. Marvel Zombies, a Zombicide Games, né? Tá, vamos lá. Undead Pledge. 130 reais. A Galápagos não vai se esforçar pra fazer Brasil Friendly. Ela vai vender aqui depois normal. Pra ver que ela vai se esforçar, André Pras. O trabalho que ela tem pra fazer esse desembaraço aduaneiro... Não, é uma vergonha não ter Brasil Friendly. O Eduardo Doria fideu a cal. Sacou? Não adianta. Não adianta a gente ficar puta aqui, chat. A gente sabe. O dono da Comini já morou no Brasil. Ele sabe tudo daqui. Se não tem Brasil Friendly, é porque não querem. Não é porque não sabe, né? Não é porque não quer. Não quer ter, pô. Acha que não vale a pena. E é isso. Sacou? Então, ó. Pledge mais barato de 130 dólares. Deixa eu pra vocês terem uma ideia de como isso ficou caro. Quando eu participava dos financiamentos coletivos do Zombicide, começava tipo em 80, 90 dólares a parada. Agora já começa em 130. É o mais barato, ó. Play as Zombie Heroes. Isso aqui não me ganha. Eu realmente... Eu acho maneiro Marvel e tal, não sei o que. Mas eu não curto essa vibe de jogar com os heróis zumbis. Eu queria jogar com herói e herói contra o jogo. Play as Zombie Heroes. Beleza. Tem que comer pra ficar na moral. Senão perde a linha. É mais ou menos pelo que a Erika falou. Só vai ter Brasil Friendly o dia que não vender nada pro Brasil. E aí, ó. Deu ruim. Não vendeu nada pro Brasil. O que a gente faz então pra vender pro Brasil? Ah, tem que ser Brasil Friendly. Só que já tem gente piorando a casa aí, mané. Pra poder comprar essa porra. Fala, Henrique. Qual é, galera? Qual é, meu brand? Tranquilo? Já tem gente vendendo carro, penhorando a casa, vendendo Playstation pra comprar. Então, foda-se, meu irmão. Foda-se. Sacou? Agora, se tivesse zero, zero pledge pro Brasil. Ninguém no Brasil comprou. Aí, porra, ó. Ninguém comprou no Brasil. Como é que a gente faz pra melhorar isso aí? Mas isso não acontece no mercado mais. Não, não vai acontecer no mercado. Vai vender pro Brasil pra caralho. Não vão, vai... A Galápagos vai trazer a caixa básica, vai trazer a caixa básica da expansão, da outra expansão e GG, mano. E é isso aí. A gente vai ficar sem o Espírito de Calho. Acabou. Esse aí, você não tem nem que... Esses zumbisides, eles estão fazendo uma parada diferente. Você não tem expansão. Eu acho que tá mais como duas caixas básicas. Em dois modos de jogos diferentes. Mas você vai poder misturar, que nem os outros, né? Pode. Você vai poder pegar de um... Transformar os zumbis em heróis no outro e os heróis em zumbis no outro. Chega. Vai na caixa econômica amanhã, ó. Pega aí. Ó, o Front Karate é da caixa econômica. Pode mandar mensagem pra ele aí. Pega o financiamento. Você pode jogar com zumbis ou contra zumbis. Mas aí eu não jogo com Hulk. Eu quero jogar com Hulk contra zumbi. Não, tem. Eu acho que tem sim. Se descendo mais pra ver. Eles vão fazer isso. Eles não vão dar esse mole de deixar você pegar um herói e transformar ele em zumbi e não ter a versão herói dele. Porque o básico do zumbi side tem o herói e o zumbi, lembra? Tem sempre as duas versões. É, que o Hulk não vai dar esse mole. Aquele zumbi, né? Que deu uma merda. Ninguém gostou. Aí morreu logo, logo. Eles fizeram isso uma vez só. Que era na Season 2. Que era o palestócio do zumbi, né? Você morria, virava zumbi e jogava contra essas pessoas. É, só que não tinha jogo... Não, não. Você até continuava jogando combo. Mas tinha várias versões. Você podia jogar combo, depois podia jogar contra... Boa noite, J.Nobre. H.Tudo bom? Eles estão seguindo a história do quadrinho. Por isso que o primeiro lançamento, você é o zumbi e não o herói. Porque o quadrinho segue os zumbis e não os heróis. O frocarate botou aqui, vai lançar o programa estatal. O meu zumbi sai de minha vida, né? Isso aí. Sou mero mortal, aguardaria a Galápagos. É, cara. Uma hora vai chegar pela Galápagos. A Galápagos vai ser boba aqui. Então, é fato que em algum momento nós teremos essas duas caixas do Marvel Zombies. É fato. Agora, se tiver com fogo no cu, querer comprar o enfeite do bolo, que é esse Galápagos aí, vai ter que ser pro financiamento coletivo. E vende a tua casa aí. Faz uma penhora de 6 mil reais pra você poder comprar esse jogo. Tá, então vamos lá. Ander de Pledg de 130. Não, não tem condições. Ó, Marvel Zombies Query Box mais All Applicable Rewards. Beleza. O outro Pledg é o Resistance Pledg. Vem a primeira caixa mais a segunda caixa, que é o X-Men Resistance. 240 conto. 240 conto os dois. Aí fala, aí as duas caixas mais de rewards. Fala. Só 1.300 reais. É, só. Mas a gente já tá partindo de 1.300 reais as duas caixas. Sem contar frete, sem contar nada, tá? É só o custo que vai sair do teu cartão assim que o KS fechar. É, assim que o KS fechar, pá, é isso. Depois tu vai receber o linkzinho lá pra poder negociar o frete. O Galápagos Pledg. Que vem esse enfeite de bolo aqui. 410 reais. 410 reais, mano. É, aí a brincadeira dobra de valor. Porra, o que é? 5,50? Para 2,200? Para o dólar? Tá, vai para 2,200. 2.255. Só no final do... Deu o final do Pledg. A Amazon vai lá, 2.550 reais. Tira teu. 2.255 reais. Vai lá e pega teu. Isso nem tá garantindo a entrega. Porque o Teodoro pagou o frete. Ele pagou o imposto. Em cima disso tu vai botar o frete. E quando chegar no Brasil, você definitivamente vai pagar. Não, e quando eles mandarem a mensagem que vai vir pela FedEx, que nem fudiu a gente, que nem fudiu a gente na ECK, aí tu vai pagar isso tudo mais 3,5 contas da FedEx, que vai te cobrar para entregar. A gente vai chegar no frete, e no frete tem a opção de 2 Wave, ou seja, tomar 2 em rabada. Então se prepara. O frete eu já olhei, cara. Prepara. Prepara que a frete só começou. Ah, beleza. O Galácticos é uma expansão... É um tabuleiro. Na moral, isso aqui é um enfeite de bolo, mano. Isso aqui pra você, que é uma criança que não conseguiu ter uma festa do X-Men, isso aqui é pra enfeitar um bolo, mano. Não vejo praticidade de jogar em cima disso aqui. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Mas tem aqui, 410 dólares, pra quem tem dinheiro sobrando. Tinha que ter uma versão do Galácticos onde não viesse a miniatura, viesse só os tiles e o que você realmente precisa pra jogar. Ah, mas isso vai ter regra 3D, com certeza. Vai ter regra de profundidade aí, regra 3D, os caralho. Olhos ali acho que não tem não, hein? Deve ter essa porra aí. Irmão, 410. Beleza. Zombicide Basics. Tá. Todo o sistema de AI do Zombicide é igual, né? Você vai ganhando mais skill conforme vai matando os inimigos, aquele mesmo esquema do Zombicide. Não muda nada. Não muda nada. Não muda nada. Muda nada. Mesma regra do Zombicide. Galácticos igual a Árvore do Everdel. Pô, será? Cara, eu concordo. A Árvore do Everdel é bonita pra caramba, mas também é outra coisa que... Sério, a segunda expansão, tiraram logo a Árvore da história. Tirou foto, postou, guardou. É isso aí, me custa. Eu não uso a Árvore pra jogar... Everdel não usa a Árvore. Eu não corre daquela... É só pra tirar. Fica bonito na foto, Brand. Zero praticidade. Árvore do Everdel é o maior caô que já ouviu na história. E a função dela que ela tinha, que é pra você ver os objetivos, nem ajuda. A pessoa que esteve deitada na Árvore, não consegue ver. A Árvore do Everdel só serve pra porta cupcake e brigadeirinho em festa. Bota a Árvore do Everdel numa festa de criança, bota o cupcake ali em cima, fica bonito pra caralho. Agora imagina, que o Everdel vendeu pra caramba quando fizeram a última expansão. Vendeu em toda a porra da Árvore. Venderam a versão de madeira da Árvore. É. Porra, não faz o menor sentido. Não é? Que o show armou um Everdel num hype. Porque o Everdel é só um jogo bom. Com a Árvore ele virou um hype, é preciso que todo mundo quer. Né, maluco? É isso aí. Tu sabe a quê? Tu festa de criança. Tem o bolo aí do ladinho, tem lá o porta cupcake e os brigadeirinhos pra ficar na mesa. É pra isso que serve a Árvore do Everdel. Esse Galactics aqui é pra tu botar em cima do bolo. Tu vai levantar isso e vai ter o bolo embaixo da parada. É. Já cortado. É, já cortado. Pra você tirar os pacotinhos. Já enrolado. Já cortado. Quando eu tirava o moleque, que era o famoso bolo surpresa. Era um bolo cheio de sacanagem. A tua mãe abria pra usar uns bolos cortadinhos lá no papel laminado. É, isso aí. É pra isso que serve o Galactics. Pra isso. Então, Carpinelli, a versão do Everdel que eles fizeram no lançamento, a última, o último KS deles, eles fizeram uma árvore de madeira que você podia comprar à parte. Bem, então é isso aí, ó. 4, 110. Ó, teve duas pessoas que ficaram putas aí que a gente falou que a árvore do Everdel era pra colocar bolo, que saíram fora do programa aí, ficaram putas. Os seus fãs dos Everdel aí. Pô, eu gosto de Everdel, eu tenho de Everdel. Everdel eu gosto também, mas ele não é essa porra. Ah, mas tem uns gimmicks em jogos, cara, que é ridículo, assim, o cara cria aquilo, é pra vender mesmo, é eye candy, né? É só pra ficar bonito visualmente, mas que realmente não ajuda em nada, só atrapalha. Então, vamos lá, ó, 87 miniaturas, 136 cartas, 9 double-sided tiles, né, tiles de double-sided, 6 dashboard plásticos, 6 dados, 12 peças de plástico, cubos de plástico, 6 color bases e 41 tokens. Olha, o Bruno te doou, obrigado pelos 12 meses aí, 1 ano for seleção do Aftermath. Tamo junto. Aí tem o Zumbi Mode, Zumbi Heroes. Aí vai ter o Capitão América, Deadpool, a Vespa, o Homem de Ferro, o Capitão Marvel e o Hulk. Cara, eu queria esse Hulk na moral. Podia ter esse... Porra. Não, mas eles vão... Calma, vai descendo, vai descendo. Porra, eu queria esse Hulk na moral aqui. Vai descendo, vai descendo. Vai descendo. Inclusive, se eu não... Eu lembro de ter lido o Zumbi Marvel, eu acho que o Hulk não era zumbi. Não era? Não, o Wolverine era e o Hulk não era. Inclusive, nessa versão, o Wolverine não é zumbi, mas o Hulk é. Uhum. Aí, ó, Unix Skills, as habilidades de cada maluco zumbi, que é aquela fichinha que agora entra no dashboard, como ficou um zumbiçade novo. Os trets zumbis, né? Que você vai liberando. É, isso é a mesma coisa que o zumbiçade normal. Você vai liberando habilidades novas. Pra cada vez que você vai matando inimigos, você vai ficando mais forte. Aí tem aqui, ó, eating bystanders, né? Hiding building or being sculptured by shielded agents. São os bystanders. Que é a galerinha ali, ó. Be careful to some of them fight back. Aí vem as 15... As 12 cartas dos bystanders. São os NPCs. São os NPCs. O Kuni tá maneiríssimo, né? O Wong também tá interessante. Ah, as miniaturas estão muito bonitas. Isso aí não tem como negar, não. Mas cada vez fica mais bonita a produção de miniaturas. Tá ficando ridículo, né? Como é que o Deadpool é zumbi, cara? Sério. É bizarro, né? Mas beleza. Já é, né? Na verdade, né? Na verdade, ele é um câncer ambulante. Aqui, ó. É hunger, your hunger increases every round. Beleza. Só a raiva, né? Beleza. É fome, né? É fome, né? É aquele esquema do zumbicide, né? Vai subir do nível aqui. Quando tu bater lá, tu vai liberando habilidade. Aí plástico, shielded agents, né? Os agentes da shield. Com os poderzinhos de cada um. Que seriam os zumbis do jogo normal. E os shieldtroopers. Shieldguards e shieldes especialistas. É, que é o Walker, o Fat e o Runner. É, o Runner. Isso aí. E o Fat. N.M. Super Heroes. Aí tem os superheroes pra tu jogar. Cara, esse Thor... Não, esse é um Juggernaut. Esse Thor aqui é o que eu quero pra mim, cara. Esse Thor tá do caralho. Lembra no zumbicide normal do Juggernaut? Aquele que você não tem como matar ou tem que dar tanto... São esses aí. Spider-Man, a Miss Marvel, que tá sendo jogada em tudo que é conteúdo da Marvel. Deve vir filme dela por aí, né? Pantera Preta, Pantera Negra. Pantera Preta foi bom. É, Pantera Negra, Preta. A Scarlet. Os tais de Nova York. Aí os marcadores de objetivo, de saída, de ativação, de spawn. E tu vê que os marcadores são os mesmos, né? Sim, o marcador é o mesmo. As portas é igual. Não mudou nada. Dois esquemazinho do anterior. É, Juggernaut não, é verdade. É abominação. Isso aí. Eu tava procurando. É abominação, é Juggernaut não. Tem aqui do Black Plague um Minotauro e um Ra. É, que veio um pacote do Black Plague e veio um pacote com ele. Aí tem então do Hero Mode Compatibility. Para jogar no Hero Mode, tem que ter a caixa do X-Men Resistance. É, porque são dois jogos diferentes, usando o mesmo cenário e eles se intercambiam. Mas são dois jogos diferentes. Ou seja, são duas caixas básicas. Se você quiser jogar como os heróis, ou se você quiser jogar como os zumbis. Isso aí tá bem claro. Tem um link pro Hulleybook. O X-Men Resistance é a mesma configuração, tem 37 peças e por aí vai. Tem o Hero Mode, que é o que eu acho mais interessante. Pô, a peça do Wolverine do caralho. Eu não gostei da arte do Wolverine. Achei maneiro. A minha curva tá bonita, a arte tá muito estranha. A arte, ele tá parecendo um adolescente. O Colossus, que eu achei que ele tem muita coisa em volta e fica meio estranho. Eu vou voltar com ele na sala. Ele tá com os pilares em volta, achando... Ele não podia não ter esses pilares em volta, que ficaria maneiro, né? Vampira, a mística, a tempestade e o Magneto. A miniatura do Wolverine tá bonita, mas a arte dele, eu achei que tu vai ver a arte dele no cartão. Parece um adolescente, olha lá. Ah, é, né? Parece da puberdade. É, não. É, a cara dele tá muito limpinha, não tem barba. Ele tá parecendo um adolescente mesmo. Cada personagem tem habilidades exclusivas, tá. Isso é a mecânica do... É igual, vamos vim do outro. Do Zumbiside, né? Tá no nível azul, tu tem uma parada. No nível laranja, depois vai... Até chegar no vermelho. Amarelo, laranja e vermelho. Os trets... E do lado ali é a mesma coisa que a fome nos zumbis, só que aqui eles chamam de power. É, de 45 herói que treat cards. Rescue bystanders. Que é só ter que... É pra você salvar os caras dos zumbis, aí eles te dão um bônus. Também podem ser usados no outro. Bem maneiro. Os poderes, o dashboard, que é aquele esquema assim que a gente já tá acostumado, os dados, marcadores. É, o... As cartinhas de poder, eles substituíram os itens. Porque você pode ver que eles não têm itens, não carregam itens, né? É. Então, quando eles... Pra você deixar o personagem mais forte, tem uma arma diferente, você vai liberando poderes. São cartas de poderes. Belezinha. Fala, Gui. Zumbi mutante. 42 cartas. Multiple Manwalkers. Aí tem os brutos. E tem os runners. Beleza. Mesmo esquema. As cartas de Zumbi Heroes, tá. Agora vem os Zumbi Hero cards, né? Iceman, Jangernaut, Ciclo... Caraca, o Ciclo veio com a cabeça na mão, mano. Pra dar um... Pra dar parada. O Iceman eu achei maneiro pra caraca, mano. A menina, tudo bonita pra caramba. Psylocke e o Dente de Sabre. X-Mansion, né? A mansão X-Men. Os tais são exatamente iguais. Olha, olha. As cartas também vêm pro Zombie Mode Compatibility. Aí tem Hulebook. Experts. Beleza. Galactus Devourer. Uma peça. Dois Caracter Peas. 74 cartas. Um Double Sided. Alguma dashboard. Seis Tokens. Battle. The Planet Killer. É só apoio de porta. Livro Inverse. É, isso aí é porra, rapaz. Enfeite do bolo total, né? Aí aqui ele explica como que funciona o combate. Tem as estratégias. 62 centímetros de miniatura, né? É muita miniatura. São dois palmos, cara. Um lado, outro. É a caixa de tênis, cara. Deixa eu dar uma olhada. É isso aqui, ó. Não dá nem pra botar no quadramento aqui. 62, 62. 62. É, não. É ridículo. A parada é ridícula. E ela ia atravessar aqui no enquadramento. Ficar na minha frente aqui. É uma parada absurda de grande. 45 de diâmetro, cara. É um teclado daqueles grandes. É, um teclado grande, velho. É isso aí. Steel, the parkour, beleza. Aí vem o surfista prateado, pra quem pegar. Tá. Vídeozinho de gameplay. Então, em relação ao Galáxia, eles podiam fazer uma versão sem a miniatura. Porque a miniatura mesmo não é necessária no jogo. Quer dizer, miniatura, né? A gentura. Agora, tá lançando aqui embaixo os heróis normais, né? Só, que é só exclusivo do Kickstarter. Ou seja, a Galápagos não vai trazer ele pro Brasil. Não vai ter ele no Brasil. Isso aqui é exclusivo do financiamento coletivo. Que é ter os personagens da versão normal. Pra jogar a versão normal. E ter os outros personagens da versão zumbi. Pra jogar no modo zumbi também. Isso. Eles não iam dar esse mole. Eles já iam fazer isso. Não tinha como dar esse mole, não. Não é uma miniatura. É uma criança sendo vendida junto. É isso aí. É um recém-nascido. Deve ter o peso de uns. Ó, já liberou a besta também. A fera. Ah, é a fera. É o fera. Aí tem que chegar a 3 milhões pra liberar o fera zumbi. 3 mil. 3 mil. Não é 3 milhões, não. Não, é 3 mil car. É 3 milhões. Tanto que eu ainda não liberei. É 3 mil car. Caraca. Eles chutaram o balde então com essa porra desse negócio. A cada 500 mil pra liberar. Pô, a gente era 25 mil dólares e ele liberava paradinho. Ah, às vezes era com mil, dois mil já ele liberava. Ó, o Galácticos sozinho, 180. Aí, pra tu querer comprar. Porque o Galácticos não vai ser vendido pela Galápagos. Porque ele é exclusivo do Kickstarter. How to choose optional buys. Beleza. Ele vai falar lá do late pledge. Agora que vem a parte que interessa a gente. Essa parte gostosa. Brasileiros. 2 waves shipping. se uma wave shipping já te bagunça duas wave shipping fodeu com o palhaço vai ter shipping formation baseado em nossas experiências anteriores podia chegar aqui e falar cara eu só falo o seguinte se você olhar o frete do completo, com galáxias com tudo, pros Estados Unidos tu já vai ver a porrada que vai ser que é o frete mais barato que tem e não, o do Canadá do Canadá varia então vamos lá estimated shipping cost by hub que é o ponto de distribuição primeiro, aqui embaixo não tem Brasil friendly, então não tem esquema pro Brasil, tu vai ter que bancar o frete e torcer pra alfândega liberar ou não, ou te cobrar mais uma graninha, ou se vier pelo FedEx que nem veio o nosso Anki foder com a tua vida virar e falar 3.500 reais a mais só pra ter uma vamos só botar na calculadora aqui botei na calculadora todo o preço mas vai falando aí não, porque eu ia fazer vou pegar o Galáxias que é 410 mais o frete pro Brasil que vai dar que é Other Countries 314,2,1 não, é US Hub Latino América vai ser 327 dólares tá saindo tá saindo do US Hub é vai ser do US Hub pra nós vai ser 347 vamos botar 347 não, isso eu tô botando uma wave só é, pegar uma wave só uma wave só porque é o que vale a pena pra cá eu acho demora mais pra receber mas porra quer botar com duas waves a gente bota com duas waves não, com duas waves dá 416 não, mas é que com duas waves tu vai ter que multiplicar por, vai ter que fazer duas vezes um desembaraço ao Fandegário é, não, vamos quando será que você só foi pego em uma a do Galáxias não, então faz só o 347 Henrique beleza não faz o 416 não já parte aí de 750 757 de bobeira 757 reais 757 dólares vezes agora real que vai dar 5.5 isso 5.5 5.6 que a gente tá dando uma desconta isso vai dar 4.239 reais só você tá pagando vamos lá se for taxado 557 né vai dar 6.782 vezes então ó é uma morte vezes não, vezes não deu 557 não é isso vezes 5 o que deu o frete mais o Galáxicos não o 410 mais deu o total 757 não 410 não que é 347 mais os 410 não o Galáxias é 410 o Fled do Galáxia é 410 757 757 dólares vezes 5.5 4163 isso 25.5 4163 esse já é o preço tipo assim tu já vai pagar isso quando zerar o bagulho que é o frete que tu tem que pagar e não sei o que agora mais 60% é multiplica por 1.6 que é o total porra é 1.6 que eu tinha que ter feito 757 vezes 5.5 vezes 1.6 6.661 ele sendo taxado ele sendo taxado que pelo tamanho da caixa vai ser vai ser taxado vai ser meu irmão se eles estão falando em duas wave é porque quando vier uma wave vai vir uma caixa cavalar o maluco da receita já vai estar olhando o bagulho já vai sair ainda mais que vai vir a comida tem feito isso agora bota a comida or not na caixa inteira é a caixa toda fantasiada toda propaganda irmão o fiscal já vai olhar pra você já vai ver o medo na caixa senta aqui caixa vamos conversar ele já vai taxar então isso isso vamos lá galera isso na melhor das hipóteses é porque se tiver com FedEx isso aí ou BHL aí a coisa é mais embaixo porque no Anki meteram o FedEx pra cima da gente e a gente se fodeu porque a gente pagou isso tudo aí o Márcio pagou isso tudo e a FedEx quis cobrar mais 3.500 reais em cima a gente devolveu o Anki não é por pão duríssimo foi porque além porque além de pagar tudo isso por ter mandado por FedEx eles cobraram mais 3.500 reais então ainda corre o risco dessa putaria ainda corre o risco de vir pelo Curria de vir pelo DHL de vir pelo FedEx a FedEx é cara a DHL é impossível a DHL foda-se a DHL ele taca fogo na primeira quando você falar não a DHL vai tacar fogo porque ela não vai gastar estoque com aquela tua parada a FedEx ainda vai trocar uma ideia contigo pra ver qual é sacou? vai ser 10 mil reais 10 mil reais um jogo de tabuleiro vou repetir 10 mil reais um jogo de tabuleiro vocês estão de sacanagem pra ter uma mesa de bolo que é esse galá eu parto do princípio que até em dólar você considera até em dólar o valor final total já é um absurdo não isso é é ó pega aí o americano lá que o americano que comprou são quase mil dólares cara são quase mil dólares não o americano o americano vai pagar 88 dólares não não se ele pegar se ele pegar o galáctus com duas waves é quase mil dólares Fabrício quase mil dá 900 dólares se você parar pra pensar é muito porrada já é 757 mais 107 né vai dar 864 dólares por aí isso sim cara já é surreal esses valores já tá já tá beirando o surrealismo pra eles lá fora tá caro também pra gente é absurdo é absurdo 10 mil reais 10 mil reais no financiamento coletivo você tem desconto pra botar no financiamento coletivo me desculpa cara nem se tivesse eu acho que você se você tem desconto pra dar no financiamento coletivo na moral pega esses descontos faz uma viagem com a tua mulher vai pro final de semana numa parada maneira porque 10 contos no jogo do tabuleiro vocês estão de sacanagem com a minha cara 10 mil reais num jogo do tabuleiro são dois playstation 5 só que você pega você pega um playstation 5 abre um canal no youtube sorteando um play 5 tu vai ganhar mais dinheiro é absurdo é absurdo 10 mil reais ah Fabrício mas se eu não vier pelo FedEx beleza se eu não vier pelo FedEx é 6.661 são dois Xbox S se você botar pra pensar ah e 10 mil contos pra tu virar cidadão italiano mas também virar cidadão italiano ele já tem fossa parte da União Europeia entra e sai de bobeira vale a pena pra caralho e é uma vez só é uma vez só depois você só paga pra manter eu quero sair entrar no definir aqui assim foreigners olha que parado ladinho mas é isso cara isso é um absurdo isso é um absurdo mas isso aí eu coloco da seguinte forma o problema é que o crowdfunding ele virou muito um pré-venda se você olhar outros jogos mais indie não é esse preço todo eles não estão puxando dessa forma não estão isso aí está muito pré-venda e muito high isso é o produto da Cominior Note isso é um lançamento Cominior Note que a gente está falando aqui e aquilo que a gente está falando apesar de tudo que a gente está reclamando a gente está reclamando a gente está comentando já está quase beirando os 3 milhões de dólares ali e assim e a maioria das pessoas está pegando o pledge de 240 não a gente fez aqui o ticket médio é de 270 a gente vai fazer a conta do ticket médio agora aqui foram 500 foram 500 pledges novos enquanto a gente está gravando a gente começou aqui com 10.100 tem 10.606 agora ou seja o pessoal está investindo então enquanto continuar investindo é o que você falou enquanto o pessoal continuar investindo e você que está reclamando no Brasil que não tem Brasil Friendly se aparecer na planilha jogo para o Brasil meu irmão não vai ter Brasil Friendly nunca porque não está nem aí não está nem aí agora você tem desconto você tem 9 mil reais para botar no jogo do tabuleiro está de sacanagem meu irmão 10 conto para mim para fecha tudo para vamos vender porra bala vamos vender cocada porque porra para para eu entendo se 10 mil reais está tranquilo vamos fazer o financiamento coletivo aqui eu vou gastar 10 conto a gente está falando 10 mil reais eu ainda boto meus dois centavos aqui que ainda acho que não é esse jogo todos não é bonito é bonito as miniaturas estão bonitas é um zumbiside game zumbiside game eu não vou entrar nesse critério porque eu gosto eu sou fã de zumbiside sou putinha de zumbiside não vou negar para vocês que eu estou maluco com essas miniaturas todas de x-men os caralho só que 10 conto ah Fabrício mas se não vier pelo FedEx beleza vamos supor que não venha 6.166 mas se vier tu vai pegar esse dinheiro de volta tu vai pedir esse dinheiro de volta tu vai vir e falar assim não vou botar não vou botar 3 conto e meio não pode devolver meu dinheiro tu vai perder qual foi a facada o Márcio perdeu 25 dólares não foi? perdeu 25 dólares teve que pagar porque é taxa não tem jeito o Paypal pegou uma taxa de 25 doletas e foda-se o Márcio ainda se deu bem eu vou te falar que a gente se deu bem porque a gente conseguiu comprovar que o erro era da FedEx porque senão talvez não conseguisse o reembolso do jogo tem isso também a gente conseguiu porque a gente conseguiu provar que a FedEx estava agindo de má fé e também porque teve erro interno deles houve um erro interno da Comini sacou e foi provado que a FedEx estava metendo a mão numa parada que não era pra meter exatamente que ela tinha botado um valor da cabeça dela sim pode chegar e falar não vou devolver outro dinheiro não tá tudo certinho você que não quer receber o jogo que tá lá pra você receber a gente deu sorte e mesmo assim perdemos dinheiro cilada total cilada total cilada já sendo seis contos tudo certinho seis contos tudo na moralzinha tô fazendo na moral tô fazendo na moral pagando os impostos recebendo a tua casa não sei o que seis contos seis centos e sessenta e um seis contos seis centos e sessenta e um se você der a cagada se você der a cagada de passar no nalfândega e não ser taxado ainda são quatro mil e duzentos reais isso aí por um jogo não importa é, tu deu a cagada não cobrou os sessenta por cento ainda são quatro contos num jogo, cara não ah, são quatro contos em três jogos maluco posso dizer quando é que tu vai jogar esse Galácticos posso ser bem sincero com o tio quando é que tu vai jogar com esse Galácticos esse Galácticos tu vai ficar enchendo o saco da tua galera pra jogar tu vai montar uma vez pra jogar e nunca mais vai jogar eu aposto uma grana aqui eu boto um dinheiro aqui tu não vai jogar mais de uma vez com esse Galácticos a dor de cabeça pra carregar essa porra e pra montar vai ser tão grande tu vai jogar isso uma vez só e se jogar o Alex o Zari ele cantou essa pedra agora há pouco atrás é igualzinho o Kuturo Dead My Die o nego não bota ele na mesa porque é um porre botar o cenário dele na mesa o Kuturo deve ter uma ideia que o tabuleiro é um porre do Kuturo lá gigante que é a mesma coisa é do tamanho desse Galáctico é a mesma coisa sacou? todo mundo fala não tem como não é prático a gente tá vivendo uma realidade aí sem sacanagem a gente volta a gente volta pra questão da discussão é canalice aí fala não tá maneiro não tá não tá de sacanagem não tá não é a mesma discussão do jogo lá que tem o cenário de 3D que a gente jogou o Odiscent novo Odiscent novo é maneiro é bonito é bonito mas é tanta dor de cabeça tu montar o cenário cara tu bota um tabuleiro quadriculado no jogo e joga ah é bonitinho quer que o Maria total quer que o Maria total o Marquinho botou sério se fosse um puta gameplay eles estavam farmando em cima disso não é o que acontece nunca é mais um Zubside cara Marquinho beleza tu não gosta do Zubside você tá corretíssimo tá corretíssimo mas a gente não pode entrar nessa seara porque eu vou falar pra vocês eu gosto do Zubside eu me amarro na metade do Zubside eu gosto pra caralho eu acho o Zubside uma puta experiência cooperativa divertida honesta de matar empilhar bicho e vão morrer junto vão passar perrengue junto eu gosto pra caralho do Zubside sacou? não vou falar pra vocês que eu não tô abalado aqui com essa parada que nem fiquei no He-Man no He-Man eu fiquei coçando o que me tirou do He-Man do financiamento coletivo do He-Man foi a porra do FedEx do Anki que chegou aqui que eu falei cara eu não vou entrar no He-Man e do nada chegar um FedEx e aqui me fudeu porque o FedEx do Anki chegou na última semana de financiamento coletivo do He-Man e aquilo foi eu tirei o He-Man completamente da minha cabeça quando o Márcio virou e falou ó FedEx tá me cobrando 3.500 reais pra entregar o jogo foi o famoso banho de água fria foi aí eu falei meu irmão nem fudendo que eu vou pegar o He-Man fudendo o He-Man sacou agora virar e falar não não tá tranquilo vou comprar aqui o financiamento coletivo de 4.200 reais e se for taxado é 6.660 reais nesse ponto eu concordo com o que o Marquinhos colocou agora entre ter o Zumbicide Classic que você tem tudo isso que você descreveu e continua sendo um jogo divertido e gastar essa grana nesse eu pego o Zumbicide Classic gameplay por gameplay é a mesma merda é principalmente gameplay por gameplay é a mesma merda eu 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 não sou fã do Zumbicide mas eu já fui como eu botei aqui no chat eu já fui muito fã eu já tive todos os Zumbicide tirando o Futurista eu tive o Invader eu tive todos eu tive todos eu ainda tenho Black Plague aqui tudo tudo do Black Plague aqui em casa só que assim com o passar do tempo depois de a gente jogar tanto o jogo eu fui vendo que ele tinha umas mecânicas meio quebradas que dava pra você dar um overplay sabe aproveitar do jogo tanto que chegou o momento que esse jogo perdeu a graça mas é só por causa disso agora se eu pegar uma galera que nunca jogou board game eu concordo com o que você falou Fabrício é um puta jogo de introdução pra board game você tem todas as mecânicas divertidas o visual do caralho funciona muito bem a língua pelo visual mas o Marquinhos eu não acho que tu tá falando do hate não tá tranquilo eu só tô falando pra você que a gente não pode se basear por não ser um jogo assim fora do gameplay absurdo sacou porque isso aí é o gosto da pessoa lá agora contra números maluco não tem argumento ele tá falando números ele tá fazendo conta aqui e tipo assim 6.661 se ele for taxado se eles meterem um louco de mandar por Sedek por FedEx por FedEx pra você vai virar 9 contas 9 contas e porra 10 contas joga o Zumbicide em verde isso aí isso aí isso aí cara opção não tem não falta opção de Zumbicide tem pra caralho a vaca tá muito bem você não tá comprando esse jogo por ser um Zumbicide game você tá comprando ele porque tem a marca da Marvel tá bom é isso que tu tá comprando se você quer jogar um mecânica Zumbicide meu irmão vai na loja aí tem Zumbicide pra caralho e tem umas promoções bem boas exatamente agora se você quer a Marvel aí o caminho é só esse aqui só que você tem 10 contas aí você tem 10 mil reais aí também tem aquela questão né Fabrício toda vez que você quiser um IP famoso você vai pagar por isso tudo que você bota um IP famoso ele aumenta ele aumenta o preço pra quem pra quem tá viajando IP é a propriedade intelectual né então você tem a você tem a com o Minionauti pagando uma grana pra ter o IP da Marvel e poder botar aqui né e pra fazer essa grana que ele tá fazendo aí que convenhamos não é pouco dinheiro que ele tá ganhando de volta uma questão que a gente até que a gente até conversou aqui a gente falou no outro dia quem fez jogo da Marvel no Brasil foi a Bucaneiros né com Marvel Battlegrounds com o Comic Hunters não é isso? e aí quem tem o IP da 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 Brasil, hein? Na verdade, a questão aí é da Asmodee, né? Aí tem que ver o que a Asmodee fez de acordo com a Marvel pra conseguir botar isso no mercado. Na verdade, é o que a Comini Ornotti negociou. É sim, mas... A Asmodee é só uma distribuidora. É só uma distribuidora. É, mas se eu não me engano... Se eu não me engano, a Asmodee é que faz as discussões desses IT lá fora. Mas eu posso estar enganado. Eu acho que isso é negociação direta da Comini Ornotti. A Asmodee não está conversando nem aí, não. Até porque a Asmodee só distribui Comini Ornotti. Ela não tem nenhum poder lá dentro. Ela é só uma distribuidora. Mas o Kang lembrou bem. A Galápia... Ela lançou o Splendor Marvel também. Boa Kung. Boa, boa, boa. Isso aí. Ela também trouxe os outros da Marvel, né? Também lançou... A Galápagos botou o Elder Sign da Marvel. Sabe o Elder Sign? Aquele do... Do clube lá dos dados. Sabe o da Marvel. É, então esquece. Vai lançar aqui no Brasil. Isso, a Galápagos vai trazer. É, é, é. Vai trazer. Isso não vai ser impeditivo pra Galápagos, não. Esquece essa porra que eu falei aí. Volta ao normal. A Galápagos consegue trazer ele pro Brasil tranquilo. Já mostrou aí com o Splendor Marvel e o Marvel... Marvel é excelente. É, eu acho que as licenças... Elas são separadas. O cara consegue vender a licença pra um, pra usar certo tipo. O outro, ele vende pra outro. Ah, você aqui pode produzir o jogo e lançar. Você só pode vender. Ele pode... É, deve ter uns negócios desses. Sacou? Até porque a outra, ela só tá relançando o jogo de outra empresa, né? Então... Ela tá distribuindo o jogo de outra empresa. Então aqui, ó. Vamos aqui, ó. Anotaram aí, né? É 6.661. É se você pegar o maior pledge e ele for só taxado. Sem contar... Sem contar... Se tomar a piranhada da FedEx. Se acumule de uma hora pra outra e vira e fala Não, a gente vai mandar pro FedEx e se fode aí. Aí a FedEx vira pra você aqui no Brasil e compra 3.500 reais pra entregar a parada pra tudo. E isso... E isso... Você pegando uma wave. Recebendo tudo junto no final. Porque tem a opção de duas waves e você receber uma parte antes e uma parte depois. Ó. Foram 730... 730 não. 630. Tava 10.100 quando a gente começou a live. Quando a gente começou a falar sobre isso agora tá 10.735. Então vamos lá, ó. 2.881.322 divididos por 10.736. 268. Continuamos com o mesmo ticket médio de 270 dólares. É, porque você deve estar... Deve ser aquela maioria das pessoas. Dá pra ver. A maioria das pessoas. Vai lá no site. Dá pra ver quem tá comprando mais. Ó. O... O normal tem 61 backage. Não, 61 backage? Não, não. Isso aqui é o que a comida me ajudou. 130 dólares. Não, ele não fala mais não, Henrique. Não, pera. Ah, não. Fala sim. Ele fala sim. Fala quantos... 130 dólares. A gente tem 1.042 backers. 240. 2.918. E o de 410. 4.440 backers no 410. Ou seja... Então, a maioria tá pegando o Galáctico. A maioria tá pegando o Galáctico. A maioria tá pegando o Galáctico. E a maioria, tipo, o dobro. A maioria... Uma tá 3 e a outra tá 4. A maioria é mais do que os outros dois somados. 50% mais pessoas estão pegando... 50% mais pessoas estão pegando o de 410. Que é o Galáctico. Pra tu ver como a economia tá uma merda, né? É, é, maluco. A entrega... Vou dedurar, hein? Júlio de 2003. Fala. O Dan é breque. O Dan já botou. O Dan pegou. Caralho, mano. O Dan já pegou. Tá certo. Pelo menos a gente já tá garantido o nosso jogo, então. A gente já tem como jogar. Ó, 10 aqui. 10 doleta aqui. Que se você quiser só esperar pra ver lá qual é o próximo. É isso, meu irmão. 410. Vai ser 10 mil reais. Caramba, eu vou ter que fazer uma dessas... Pô, mas não tá... É, mas não tem pegando... Só não tá pegando resista esse pledge, não. Leandro. Aqui tá dando que a pessoa tá pegando mais do Galácticos mesmo. 4.440. É, na maioria das pessoas estão pegando o Galácticos. Ah, não. Ele é a galera que pega do meio. É, meu irmão. Tá foda. A pessoa tá indo direto no Galácticos. 4.440. Atualiza que o teu já tá de atualizado. Já tá de atualizado. Claro que já tá. Já tá. Já tem 3 mil no médio e já tem quase 5 no Galácticos. 470... Irmão, é isso aí. 2 milhões, 870 e pouco. Vai bater 5 milhões fácil, Brânia. É, 5 milhões, acho que ele chega fácil. Mas, enfim, cabe a você aí, né? Eu já vi gente falando, não, não. Tá tranquilo. Vou pegar 10 milhões, 10 mil reais. 10 mil reais. Eu vou repetir pra vocês. 10 mil. É, é muito dia. Eu acho que as miniaturas estão bonitas pra caralho. É querer muito miniatura. É querer muito bonequinho. Porque você tá comprando isso pelos bonequinhos. Você tá comprando isso pelos bonequinhos. Você não tá comprando pelo gameplay. Gameplay é o Zumbside, igual a qualquer outro que tem aí. Você tá comprando isso por causa das miniaturas. Então você vai pagar 10 mil reais em bonequinhos. Sacou? É bem incrível. Eu vou pagar 10 mil reais em bonequinhos. Enfim, é isso. É isso. Tá maneiro? Tá maneiro. Mas são 10 mil reais. Você compra dois Playstation 5. Ah, eu não tenho Playstation 5 porque eu não tenho dinheiro. Então, meu irmão, tu não tem desconto pra comprar um jogo de tabuleiro também. Enfim.